A bagagem cultural e o aprendizado que a gente leva, né, dessa experiência de intercâmbio, ela é muito rica e impagável. E pensando nesses aprendizados, né, eu listei aqui 10 filmes barra documentários que podem te trazer instrumentos muito úteis pra essa sua nova jornada. Vem comigo! Antes de começar, né, dá aquela força. Se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, dá um like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque com certeza ele vai ser muito útil. E é muito bom também, porque é só filme top. Vamos começar pelo primeiro filme, primeira indicação, O Senhor Estagiário. Eu quis trazer esse filme porque ele mostra a dificuldade de adaptação de um senhor de idade um pouco mais avançada, né, ninguém menos do que o Robert De Niro, se candidatando pra uma vaga no mercado de moda na empresa da Anne Hathaway. Ele é um filme muito inspirador, né, pra quem vai fazer intercâmbio em países que permitem, né, que você trabalhe enquanto você estuda, porque ele mostra como várias das suas habilidades que você teve em outras áreas ou em outras experiências, né, anteriores, eles podem ser muito úteis em outras funções. Vale a pena conferir esse vídeo, esse filme. Segunda indicação é um documentário chamado Minimalismo, né, É um documentário famosérrimo também disponível no Netflix e super importante também nos dias de hoje. Ele ensina a gente a viver, na verdade, a pensar como viver menos e entender o que é essencial na nossa vida. E tem tudo a ver com intercâmbio, né, principalmente porque você precisa se desfazer de muita coisa, deixar o que não te adiciona pra trás, né, e seguir pra nova jornada, assim, com a mala vazia, literalmente. Terceira indicação é um filme, A Boa Mentira, é um dos meus filmes preferidos na vida. Ele conta a história de alguns irmãos refugiados do Quênia que ganham a oportunidade de viver nos Estados Unidos. Eu acho esse filme, assim, sensacional porque ele mostra o choque cultural entre a gente de empregos, interpretada pela Reese Winterspoon, e esses irmãos que, por conta da história de vida deles, às vezes eles não sabem nem como que mexer nos aparelhos eletrônicos, sabe? Eu quis colocar esse filme aqui na lista porque eu acredito que é muito importante a gente ter esse olhar bem atento e cuidadoso, do tipo, eu não sei pelo que aquela pessoa passou na vida, né? Principalmente quando você mora fora e que você conhece pessoas tão diferentes, de culturas tão diferentes, é importantíssimo ter esse olhar, então vale a pena colocar esse filme na sua lista, esse livro, olha. Quarta indicação é uma palestra, na verdade, da Brené Brown, que tá disponível no Netflix, a Brené Brown, O Poder da Coragem. A Brené é uma estudiosa de vulnerabilidade e nessa indicação, nesse filme, né, ela conta pra gente onde é que mora a coragem, o que ela significa, o que significa viver no conforto, né, digamos assim, e como ser vulnerável é tão importante na nossa vida. E assim, você quer algo mais corajoso na vida do que fazer um intercâmbio, do que deixar muita coisa pra trás e embarcar numa experiência que você sabe que vai mudar a sua vida pra sempre, né? Eu desconheço algo mais corajoso. Então, se você tá precisando, assim, de uma injeção de coragem, vale muito a pena dar play nessa obra que tá disponível no Netflix. Quinta indicação é o Our Planet, ou Nosso Planeta, que é uma docu-série de oito episódios, que mostra os principais biomas do planeta Terra e como tudo tá conectado. Quando você vai fazer intercâmbio, você sempre tem essa parte, né, da parte de natureza, assim, você sempre faz comparações, como era o seu país, como era o intercâmbio, sobre a natureza, geografias, animais, e é muito legal esse documentário, traz esse olhar de como tudo tá conectado e é legal conhecer sobre a natureza do mundo e do nosso planeta. Eu super recomendo. Sexta indicação, filme Austrália. Bom, é um clássico, né, de quem vai pra Austrália, eu sei, mas eu quis trazer esse filme também porque ele mostra um pouco da cultura do povo originário de uma forma um pouco diferente do que a gente tá acostumado aqui no Brasil, né, na história que a gente tem. A ideia aqui é abrir a sua cabeça pra esse olhar de respeito, admiração e até de curiosidade com a história dos povos originários do país que você vai visitar. Vale muito a pena, mesmo que você não vá pra Austrália. A sétima indicação é de um ganhador do Oscar, do documentário Professor Polvo. E por que eu quis trazer aqui, né, indicar um documentário em que um cara faz amizade com um polvo pra quem vai fazer intercâmbio? Primeiro que eu queria te dizer, assim, que no intercâmbio você vai fazer as amizades mais improváveis da sua vida e talvez também as mais genuínas. Segundo que o documentário, no documentário, né, parece que ele faz todo dia a mesma coisa, sabe? Que às vezes ele não tem muito progresso. E eu vou te dizer que às vezes no intercâmbio e na sua vida também, a gente tem essa sensação, né? Parece que a gente tá só indo todo dia e que não tem, assim, um resultado. Mas, cara, não se engane porque quando a gente tem um sonho, um objetivo e a gente caminha pra ele, a vida sim está em movimento e muitas vezes você pode ter resultados, assim, surpreendentes quando você menos espera. Oitava indicação é mamão com açúcar, eu já vou te adiantar, tá? Uma comédia romântica bem leve que se passa na Nova Zelândia e só de eu falar da sinopse você vai entender um pouco porque que ela tem a ver com o intercâmbio, né? É uma mulher com uma vida super estressante, desmotivada e que por mil razões, né, acaba indo parar na Nova Zelândia pra passar uma temporada. Quando ela chega, enfim, no hotel que ela vai, ela não é bem assim como ela esperava, ela tem várias surpresas, mas no final ela acaba se envolvendo com o lugar e com o cara gato também, né, com aquele sotaque, kiwi. Mas a mensagem aqui, né, é que mesmo quando algumas coisas saem do seu controle ou parece que tá dando tudo errado, você sempre pode ver de uma forma positiva e botar a mão na massa e deixar, né, a vida te surpreender. Esse filme é muito legal, apesar de ser uma boa coisa super, ele é muito legal. Nona indicação é o filme livre ou wild, né? Eu vou já deixar aqui bem claro pra vocês que é um filme de classificação de 16 anos, tá? Então ele pode ter umas cenas assim um pouco mais, tipo, fortes, sabe? Não entendi. Esse filme é sensacional e ele mostra e conta a história real da Cheryl Strayed que atravessou a costa pacífica dos Estados Unidos caminhando. Foram mais de 4 mil quilômetros do México até o Canadá andando, tá? Tá bom pra você? E a história dela é muito inspiradora porque muitas vezes quando a gente viaja, muito além dos outros ganhos, né, culturais que a gente tem, com esse lugar, a gente também acaba se curando de muitas coisas, né, dentro da gente que estão mal resolvidas. Eu digo pra vocês também porque já fiz dois intercâmbios, eles foram incríveis, né, com esse lugar, cultura, etc. Mas também eles foram essenciais pra que eu me conhecesse e deixasse pra trás coisas que eu não queria mais levar comigo. Por último, mas não menos importante, vou falar do quê? De comida! Décima indicação é o Somebody Fit Phil. Ele é uma docu-série também do Netflix, de 4 temporadas e, vou falar pra vocês, é sensacional. O Phil visita várias cidades e experimenta a comida da região, né? Nós que somos brasileiros, vocês sabem que mais do que ninguém a gente sabe como a comida tá diretamente ligada a história, a cultura de um país, da geografia também, claro, né, do clima e tal. Mas nessas temporadas, especificamente, ele visita várias cidades que são destinos de intercâmbio, como Dublin, por exemplo, que é, assim, particularmente um episódio sensacional. Tem Montreal também, tem Cidade do Cabo, enfim. E até outras cidades que, de repente, quando você vai fazer intercâmbio, você pode, né, visitar. Enfim, ele conta histórias incríveis, né, do país, da cidade, de uma forma muito positiva, leve, animada, engraçada. E, bom, só um parênteses aqui, eu sou muito fã do Anthony Bourdain, mas eu vou confessar que ter alguém tipo o Phil fazendo algo tão bacana, nesse sentido de comida e história, me traz, assim, um quentinho no coração, sabe? Bom, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você, né, de novo, quer orçar um intercâmbio, tá, ficou com vontade de orçar um intercâmbio, ou de fazer um intercâmbio, tem um link aqui na descrição, tem link em todo lugar, tá, pra você solicitar o atendimento de um dos nossos consultores de uma forma personalizada, com segurança, competência, etc. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Se você tem outras sugestões também de filmes, de obras e tal, compartilha aí com a galera. Um beijo, até a próxima, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto